Antes da gente iniciar o vídeo, vou dar logo o meu recado, rápido, beleza? Acho que é sexta-feira, sexta-feira não tem mais cupom, beleza? Sexta-feira é o último dia do cupom, então corre dentro e adquira aí a sua vaga no curso online. Lembrando que esse curso tem vaga limitada, beleza? Vamos pro vídeo? Liga, liga, tá ligado? Tá ligado? Pode falar? Opa, beleza? É um prazer estar mais uma vez com você nesse vídeo. Quem fala? Isaías do canal Desenho de Retrato. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, cara. Pra muito Deus, né? Você fica lá no canal dos outros, vai no meu canal também, se inscreve nesse canal, curte esse vídeo, compartilha com seus amigueiros lá da sua escola, tá bom? O pessoal gostou aí da playlist de vídeos aí, meus desenhos antigos, o rapaz começou a bater ali na janela pra atrapalhar meu vídeo, mas não tem problema. Então eu resolvi fazer o vídeo 2. Esse aqui, ó, eu já fiz um vídeo sobre esse desenho, tá? Não é me orgulhando, mas eu gosto de falar isso. Eu sou um dos poucos desenhistas que fez desenho em tela com lápis 6B, tá? Desenho realista em tela. Então, eu me sinto muito orgulhoso, né? Vaidoso, me sinto... Por isso, enfim. Mas ok, já expliquei pra vocês aí em um vídeo que eu usei aqui EVA, massa acrílica, trabalhei aqui com massa, tá? O vídeo tem 3D, o rosário da Viagem Rosé, fala lá que eu usei, né? Tá aí, me bagotei aí. A tia Tereza, peguei o brinco da Tereza e fiz esse trabalho aí que você tá vendo. Mas agora eu estou usando uma nova estratégia, tá? Onde não precisa usar massa. Olha só que bacana, olha aqui. Não precisa usar a massa. Só diretamente na tela, beleza? Eu vou estar mostrando depois no canal. Me cobra, me lembra, beleza? Porque às vezes eu prometo muita coisa aqui e não acabo fazendo nada. Tá bom? Então mostra lá. Mas aqui não sou igual a política não, né? Prometo que cumpra. Ok, então é isso aí. Agora você vê, é tela, tá? Isso aqui não é papel, é tela. Tá um pouco poeirado e sujo. Mas enfim. Uma criança maldosa riscou aqui, ó. Por isso que eu gosto de criança, dormindo. É só Deus, né? Espera aí. Vou mostrar rápido aqui pra não ficar acordando o tempo. Porque ninguém tá aqui tentando que eu vou falar isso tudo aqui, não. Esse aqui é o desenho 3D. A gente tem que fazer um movimento assim pra poder ver, né? Tem a playlist também. Playlist tem um vídeo dele aí no card. O card vai ser desse lado, né? Lado direito do vídeo. Tá mostrando? Fala, Isabela. Eu não sei, velho. Não sabe qual é lado direito. Acho que é esse lado aqui. Qual é lado direito seu? Direito é esse lado. Então. Então vai ser aqui, ó. Isso. No card, beleza? Então é lado esquerdo, então. Desenho 3D e faz um movimentozinho assim pra ele ficar parecendo que tá saindo do papel. Aquela frescura toda que você já conhece. Esse daqui tem um vídeo também mostrando como desenhar pergaminho. Esse daqui a gente encontrou nas cavernas, nas catatuas, lá dos tempos dos Pedro Alves Cabral. Entendeu? A gente fez um vídeo mostrando como fazer um pergaminho. Se você não sabe desenhar um pergaminho, vá no vídeo. Tá no card. Tá tudo no card agora hoje. Clica sempre que você vir nos meus vídeos, vá no card. Você vai deixar alguma coisa. Tá? E curte, compartilha esse vídeo. Se inscreva. Eu quero chegar... Eu quero ganhar a placa de 15 mil inscritos. Eu sei que nem tem essa placa, mas eu vou inventar essa placa. Beleza? Aqui é um pergaminho. Essas letras são originais. Feita por mim, entendeu? Esse daqui é uma técnica... Pode rir. Pode ficar montada pra rir. Faz parte do... Minha filha tá caindo sorrir, mas não quer sorrir. Tá botando força. Esse daqui é um desenho. Entendeu? Não sei nem o que eu ia falar. É isso mesmo. Isso mesmo. É um desenho que você tá vendo. Ele é preto. E é uma técnica aí também, que eu nunca falei no canal. Mas um dia, um dia, um desse eu vou falar. É o super preto. Beleza? Tá bem. E um bacana. Esse daqui é um desenho que a gente fez também. Tá no card. É como desenhar a pele clara, com lápis de cor comum. Ela tá mastigando o dedo até hoje. Teve uma pessoa, um filho de Deus, entendeu? Que falou que isso aqui parecia uma berinjela. Berinjela é com a mãe. Não dá nada de berinjela aqui. Mas mãe de Deus, rapaz. Fiquei duas horas pra fazer essa besteirinha aqui. Pra fazer essa aqui que eu quero... Esse aqui é uma... Tá com a cabeça pra baixo. Isso aqui é uma gota. Gota de água, uma bolha, alguma coisa assim. Aí você vai me dizer que é uma berinjela. Berinjela o quê? O trabalho que eu vou fazer aqui é uma berinjela. Se você estiver no tempo do calor, é muito importante você fazer um desenho desse aqui. No Ceará. Pessoal do Ceará, desenhe essa mulher aqui. Tá? Aqui nós estamos desenhando bastante. Então calor, quem aguenta aqui em São Paulo, a gente tá desenhando bastante ela. A gente se sente mais refrescado. Se você não entendeu a piada, pula essa parte do vídeo. Tá bom? Deixa aquele carro passar ali, pelo amor de Deus. Carro do lixo. Filma, filma. 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 Acompanha a câmera. Na hora do meu vídeo aparece de tudo. É carro do gás, é carro do ovos, é carro do lixo. Até o prefeito tá passando aqui. Dragon Balls. Ben 10. Ben 10. Ben 10. Eles falaram aqui que é o Ben 10. Esse aqui não tem nada de 10. Esse aqui vai ser o Pacapa. Muito show. Faz um negócio aí pra ficar bonito. Faz um negócio aí pra ficar bem. Pra dar like. Pra dar like. Curte esse vídeo. Até pelo amor de Deus. Compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal. Mendigo de like aqui, viu? Esse daqui eu fiz uma playlist completa. Completíssima. Pra você. Com todo capricho. O carro do lixo voltando. Mostra lá. Mostra ele dando a ré aí. Mostra ele dando a ré aí. Vai, te embora. Não vem pra cá não, meu filho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Dá pausa. Vamos dar pausa. Você não sabe onde é que dá pausa? Sim. Não é vermelho não. Beleza. Tô com medo só dessa mata aqui. Aparecer uma onça aqui. Meu medo é ter uma onça ali dentro. Esse daqui eu fiz uma playlist completa. Bonitinho. Com todo capricho. E tem gente que não tá fazendo as aulas. Pelo amor de Deus. Caprichei pra você aí. Fiz uma aula suada. Suei bastante. Foi na época que tava muito quente. Eu fiz uma playlist completa aí. Pra você aprender o passo a passo. Como desenhar uma pessoa realista, idosa. E você ainda não fez, tá? Então você tá me devendo aí. Manda pra mim. Assim? Deixa eu ver. Começa atrás. Isso, você pode fazer. Pode falar. Isso, você pode arrumar. Pode arrumar. Manda pra mim no Instagram como ficou. E já aproveita. Segue lá. Esquece de Beyoncé. Esquece de Jochen Bibi. E segue meu Instagram. Tá? Você vai falar direitinho. Eu tô com a boca vermelha da Madonna. Quando ela tinha boca, né? Agora não. Beleza? Aí você aí, ó. Tem uma playlist também ensinando desenhar essas besteirinhas aí. Muito fácil. Muito simples, tá? Usei aqui umas coisas muito bonitinhas. Essa daqui é famosinha. A ex-Nicássio. Né? A garota que tá bancando aí. A garota da propaganda é da seda. Seda, né? Seda? Uhum. De um creme da seda. Ela faz aí, tá? Você não segue o Instagram dela. Já vai lá. Antes de seguir o meu. Antes de seguir o meu primeiro, tá? Então tem uma videoaula bem fácil. Senão eu vou fazer esses cabelos aí. Esses cabelos aqui, na verdade, eu fiz de todo jeito. E deu certo. Não tem nenhuma regra, não. Fiz igual criança arranhando papel. Aí deu certo, viu? Uma coisa que você vai fazer. Esse é o brinco. Cachorro lá. Cachorro do cão. Vai lá te ir lá longe, bicho. Passando um avião aqui agora. Vai lá também. Não vai ver? Tá passando um avião aqui agora. Esse exato momento. Esse daqui é o garoto que tá querendo ganhar a placa de rubi. Ele quer ganhar a placa de rubi de todo jeito. Ele tá fazendo de todo jeito. Tá fazendo vídeo de manhã, medida de noite, de madrugada. Pra ganhar a placa de rubi. Mas ele tá... Ele não vai conseguir. Brincadeira. Ele vai. Ele vai conseguir, tá? Mas eu tô apostando no Whindersson Nunes. Quem é que você quer que receba a placa primeiro? É o Felipe Neto? Ou o Whindersson Nunes? Coloca aí nos comentários. Ou eu. Ou eu. Brincadeira. Eu tô muito longe. Fala aí nos comentários. Eu prefiro que o Whindersson Nunes chegue primeiro. Mas esse aqui tá fazendo mais trabalho. Tá fazendo mais por onde. Tem que chegar primeiro por causa que ele tá mais ativo, né? Ele tá fazendo de tudo. O Whindersson Nunes tá fazendo de tudo. Tá filmando até a moeba e tudo esses fazerem aí. Deixa eu chegar pra lá. Se você é uma coruja, deixa seu like. Esse daqui é o malvado favorito. Você vê que o cara é bravo assim. Mas que nenhum é. Entendeu? Esse valentão aqui, ó. Cara é gente boa. Tal. Algumas coisas eu não concordo com ele. Algumas. Né? Mas enfim. Mas é um cara muito realista. Ele é muito. Esses caras aí. Como ele fala é conservador. Essas coisas. Mas enfim. Algumas coisas eu concordo. Alguma coisa não. Ele é muito pesado. Mas enfim. É um cara. É um youtuber aí. Digno de respeito. Né? Porra. Beleza? Fiz aí. Fiz esse desenho dele pra ver se eu chamava a atenção. Pra ver se eu ganhava menos um reconhecimento. Mas nem deram fé. Nem deram fé. Nem viro. Nem viro. Mas enfim. Dá um nome pra ver. É minha filha que tá ali do outro lado. Tá filmando. Então esse daqui é o famoso pé de anjo. O melhor comparador de pênalti de todos os tempos. Se você concorda deixa seu like. O famoso pé de anjo. Tá? É o Marcelinho Carioca. Eu vou deixar no card um vídeo onde a gente bate um papo aí. Eu e ele aqui. O card que é desse lado. Card. É, acho que é esse lado mesmo. Beleza? Eu vou anotar na minha testa onde é o card. Beleza. Enfim. Aí eu vou deixar aí no card. Um desenho rápido. Desenho de... Gente, pelo amor de Deus. Vocês que estão querendo que desenhe detalhadinho. Para com isso. Aqui é o desenho de quê? De uma hora, mais ou menos. Uma hora e meia. Tá bom? Vai ter uma luz aqui. Deixa essa luz. Deixa essa luz. Deixa essa luz. Olha só. Esse daqui também. Eu já mostrei, não? Não. É uma técnica rápida. Onde é desenho rústico. Só com um lápis bem grossão aí. Que eu mostrei depois. Tem um vídeo aí mostrando. Sem sombrilhamento. Tem gente que não curte mais. Esse garotinho aqui, na época de 2017, ganhou o garoto mais bonito do mundo. Né? 2017. Não foi? Ele já é vivo? Parece que ele morreu. Tá vivo. Ele é dançarino, tá? Esse povo muito bonito não vive muito. Esse povo muito bonito não vive muito. Não sei se tá vivo. Tá vivo. É muito bonito. É anjo aí. Vai pro céu logo. Tá vivo? Tá vivo. O rapaz da bandeirante aqui falou que tá vivo. Então, tá vivo. Beleza? Essa daqui é a garota também mais bonita de todos os tempos. Que ela ganhou a Miss Negra, né? É isso? Da categoria negra, né? Não sei se eu tô errado. Me corrija. Mas essa aqui, ela é destaca aí no Pinterest, Instagram e outras redes sociais. Tá bom? Segue eu no meu Instagram, vamos ver os desenhistas, underline, retrato. Segue lá. Deixa aparecer aí, ó. Se não apareceu, o problema é doerito. Esse desenho aqui, ó. Esse desenho aqui. Também que ficou com a floresta aqui, tudo na floresta. Tá, mostra aí, filho. Faz um negócio aí, uma cinematografia, alguma coisa. Você tá com a cara toda melada, além de sujo, parece que cagaram aí, né? De campeão. Então, enfim, não mostra muito perto não, pra não mostrar o defeito. Baixa um pouco o vídeo. Foi minha mulher que fez, nós dois. Deu uma briga, mas não saiu, né? Mas ficou legal. Essas flores aí, é coisa que é coisa, né? Não é muito assim, não. Gente, não é fácil fazer vídeo. Deixa seu like, o rapaz tá reclamando aqui, que os pernilongos, tá ferroando ele. Eu já tô com medo de uma onça sair dali de dentro, então não é fácil fazer vídeo, entendeu? Então, por favor, né? Curte o vídeo. A gente só chega no vídeo, vê isso aí correndo. E se inscreve no canal, antes de chegar a 15 mil, eu quero ganhar a placa de 15 mil. Existe essa placa? Existe. 15 mil inscritos? Existe não, filho. Existe. O que o Caio e o Damas ganhou? Eles fizeram. O cara se faz, o cara faz. Se você fala aí pra mim se tem essa placa, se não tiver, eu vou fazer uma. 15 mil inscritos, tá bom? Vamos encostar pra cá. Essa aqui vai ser o desenho mais bonito que eu já vi, em todos os tempos. Olha só que legal. Feito, olha só, tudo que você pensar de... Eu até falei ele no começo, falei não? Falou, mas lembra, não tava... Tudo que você pensar de lápis tem nesse desenho. Aqui não tem nada de regra, aqui é na doida. Aqui foi feito de canetinha, foi feito de lápis pastel, foi feito de lápis de cor, foi feito de caneta marcador. Tudo que você pensar de lápis tem aqui. 6B, tudo tá misturado aqui. Aqui não tem nada certo. Tá bom? Só isso aí. Gostaram? Deixa o seu like. Curte o vídeo. Já curtiu? Não curtiu ainda? O coração de pedra. Se inscreve. Não dizem que só sai correndo. Não, se inscreve.